De acordo com a Justiça Eleitoral, o município de Pato Branco tem para as eleições que vai eleger prefeito, vice-vereadores no dia 6 de outubro, 63.707 eleitores, espalhados em 212 sessões em 44 locais de votação. O pavilhão São Pedro foi por muito tempo o local com o maior número de sessões, portanto com o maior número de eleitores de Pato Branco. Depois, perdeu esse posto para a então Faculdade Mater Dei, hoje Unimater. Mas agora, para essas eleições, o maior colégio eleitoral de Pato Branco mudou novamente. Agora é o Colégio Premém. No Colégio Premém, votam 4.078 eleitores em 11 sessões. O segundo maior local de votação é o Colégio Agostinho Pereira, com 3.972 eleitores em 12 sessões. O terceiro maior colégio eleitoral é o Unimater, com 3.593 eleitores em 16 sessões. O quarto maior local de votação é o Caique, no Planalto, com 3.329 votantes em 10 sessões. Em seguida, na quinta colocação, o Colégio Carlos Gomes, no bairro Santo Antônio, com 3.327 eleitores, também em 10 sessões. Já o local de votação com menos eleitores é a Escola Municipal Irmã Dulce, no Cristo Rei, com 85 eleitores em uma única sessão. Colégio Carlos Gomes, no bairro Santo Antônio, com 3.329 eleitores em 11 sessões. Colégio Carlos Gomes, no bairro Santo Antônio, com 3.329 eleitores em 12 sessões.